Escolher uma profissão, conseguir um espaço no mercado de trabalho, não é fácil não. São desafios enfrentados pelos jovens atualmente. Uma feira que ocorre há 22 anos em São Paulo ajuda a encurtar esse caminho. A gente vai saber agora mais sobre esse assunto com o repórter Ricardo Ferraz, que está de volta. Oi Ricardo, bom dia pra você. Onde é que você está? Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Eu estou na maior feira de estudantes da América Latina. São mais de 50 mil pessoas que devem passar por aqui no Parque do Ibirapuera, mais tradicional da cidade de São Paulo. Estão sendo disponibilizadas 9 mil vagas para os estudantes que procuram o primeiro emprego. 7 mil vagas são destinadas a estágio e 2 mil a aprendizagem. E quem vier pra cá, além de concorrer a essas vagas, pode também participar de cerca de 70 palestras de orientação e vocação. profissional também emitir carteira de trabalho e participar de um espaço totalmente dedicado ao empreendedorismo. Eu estou ao lado de Ricardo Melantônio, que é o superintendente do CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola. Bom dia pra você. O jovem que vier pra cá pode obter que tipo de informações? O que ele pode ganhar para a sua vida profissional? Olha, aqui é o local apropriado, a Feira do Estudante, a maior da América Latina. Ele tem aqui a possibilidade de não só ter o sonho, mas realizar o sonho de ser inserido no mercado profissional. Aqui ele tem o contato direto com instituições de ensino, palestras, empresas e ser inserido no mercado profissional através da viabilidade de sua carreira profissional. Aqui é o local adequado que ele tome a decisão do que ele vai ser no futuro desse país. A feira vai até o dia 25 e ao longo desse período, como eu disse, são esperados cerca de 50 mil estudantes. Para participar, basta se direcionar ao pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, que aqui na capital paulista todo mundo conhece. Viu, Carla? Tá certo, muito obrigada, uma ótima dica aí para os jovens. Obrigada, bom trabalho.